Agora a gente traz pra você uma outra decisão importante do TSE. O tribunal confirma a suspensão de uma propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Quem traz as informações agora pra gente, direto da capital federal, é Yasmin Costa. Yasmin, boa noite. Por qual motivo essa peça da campanha do presidente foi vetada? Oi Lívia, boa noite pra você também, pro Daniel, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Os ministros entenderam que a propaganda contraria o direito de presunção de inocência. O que que essa propaganda da campanha do presidente Jair Bolsonaro alegava ali, afirmava em um certo ponto? Chamava o candidato petista de corrupto e ladrão. E aí na avaliação dos ministros, a decisão do relator desse caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que no dia 12 de outubro suspendeu a circulação dessa propaganda. Os ministros hoje entenderam por unanimidade, os ministros do TSE, que a decisão do ministro é a melhor e que deve ser mantida a suspensão dessa parte da propaganda. Eles atenderam a um pedido da campanha do ex-presidente Lula. Os advogados de Lula alegaram o seguinte, que a peça ultrapassava o direito de liberdade de expressão e atingiam a honra do petista, além de associar o voto no ex-presidente à escolha de um corrupto. Além disso, os advogados do candidato do PT, eles também alegavam que a campanha ali do presidente Jair Bolsonaro queria induzir o eleitor a um erro ao dizer que Lula não seria inocente. Essa foi uma das argumentações que eles usaram. Vale lembrar, né, Lívia, ontem a gente noticiou, eu trouxe aqui na Jovem Pan, que uma parte da campanha, um trecho, melhor dizendo, da propaganda do presidente Jair Bolsonaro, que foi publicada ontem, foi retirada do ar. Esse trecho é esse que foi derrubado agora, por unanimidade. Ele já tinha sido derrubado, ontem um trecho ia ser novamente usado, mas também foi retirado do ar. Seria ali o trecho de uma fala do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, onde ele concede uma entrevista para uma emissora de televisão. E ele fala o seguinte nessa entrevista, que Lula não teria sido inocentado e que o que teria de fato acontecido é que o Supremo aceitou a nulidade do processo criminal contra ele. E aí esse trecho foi retirado do ar da propaganda do presidente Jair Bolsonaro ontem. No lugar apareceu ali um QR Code e abaixo desse QR Code dizia o seguinte, exibido para substituir propaganda suspensa por infração eleitoral. Agora, toda essa propaganda realmente foi confirmada a suspensão por uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. E não a única, né, Yasmin? O TSE confirmou mais uma decisão hoje. Isso mesmo, Lívia. Hoje a corte realmente teve sessão hoje do Tribunal Superior Eleitoral e aí os ministros adotaram ali, tomaram uma série de decisões. A outra que trago aqui é uma que trata da questão de que o Tribunal Superior Eleitoral confirmou também, por maioria, a desmonetização de canais ali do YouTube ligados à direita, pró-Bolsonaro, o que eles chamam de canais bolsonaristas, e também confirmou que não pode ser exibido o documentário intitulado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, que é produzido pelo Brasil Paralela. Essa decisão, ela foi tomada pelo Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. E aí o que aconteceu? Hoje o Supremo foi analisar se a decisão dele ia ser referendada ou não. E eles entenderam que sim, ela deveria ser referendada, ou seja, manter aí essa desmonetização. Os ministros, eles atenderam a um pedido feito pela campanha também do ex-presidente Lula, que afirma o seguinte, que há um certo, o que eles chamam de ecossistema de desinformação, e que esse ecossistema, como eles chamam, é ligado ao presidente Jair Bolsonaro, e é usado para trazer informações falsas contra o ex-presidente Lula. Inclusive, viu, Liv e Daniel, a gente separou um trechinho desse relatório, aí da decisão do ministro Benedito Gonçalves, que foi acatada por todos os ministros ali do TSE, pela maioria. Ele diz o seguinte, abre aspas, O material apresentado, que confere densidade a fatos públicos e notórios relativos à atuação nas redes sociais de Carlos Bolsonaro e diversos apoiadores do atual presidente, fornece indícios de uma atuação consertada para a difusão massificada e veloz de desinformação, que tem como principal alvo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Fecha aspas para essa decisão do ministro Benedito Gonçalves. Ele cita aqui o vereador Carlos Bolsonaro porque ele diz que ele poderia ser um dos líderes aí desse ecossistema de desinformação. Inclusive, o vereador Carlos Bolsonaro, ele também foi intimado a prestar esclarecimentos sobre esse fato. E como é que fica essa questão da desmonetização? A gente também separou o trecho de como fica e quem é que vai ficar desmonetizado. A desmonetização, o que acontece é o seguinte, com a confirmação da decisão pelo TSE, ficam suspensas até o dia 31 de outubro. A monetização resultante de assinaturas e da publicidade divulgada nos canais do YouTube Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News. O impulsionamento de conteúdos envolvendo Lula e Bolsonaro, feitos pelo Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News. E também a exibição de, por qualquer meio, do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, que é produzido pelo canal, pelo site Brasil Paralelo. Ou seja, pelo menos até o dia 31 de outubro, esses quatro canais seguem sem nenhum tipo de monetização. E Yasmin, Alexandre de Moraes negou um pedido da campanha de Bolsonaro hoje, né? Isso mesmo, Lívia. Para fechar esse giro aí da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido feito pela campanha do presidente Jair Bolsonaro que queria retirar do ar uma propaganda do adversário Luiz Inácio Lula da Silva que tem o título Pai da Mentira, que afirma que o presidente Jair Bolsonaro seria o Pai da Mentira. Como que é essa propaganda? A propaganda faz ali cortes de vários trechos de falas do presidente Jair Bolsonaro. Essas falas são ligadas a aborto, fome, pandemia da Covid-19. E ao final de todas essas falas do presidente da República, um locutor vem e fala mentira. Aí começa uma nova fala do presidente, no final o locutor volta e fala novamente mentira. E aí a campanha do presidente foi ao Tribunal Superior Eleitoral alegando o seguinte, que a propaganda ofendia a honra do presidente Jair Bolsonaro, o candidato à reeleição, ao chamar as falas dele de mentirosa e ao término atribuir ao candidato a adjetivação de Pai da Mentira, termo que se refere a um versículo bíblico. Essa foi uma alegação feita pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. E na decisão, o ministro Alexandre de Moraes não atendeu esse pedido da campanha de Bolsonaro e afirmou o seguinte, abre aspas, Aspas, constitui estratégia que visa a criticar e desqualificar os posicionamentos externados pelo representante, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, sem representar qualquer ofensa à honra do candidato, revelando-se plenamente compatíveis com a dialética do debate político inerente ao ambiente da disputa eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que não existia nenhum tipo de ferimento, vamos dizer assim, da honra de Bolsonaro e a campanha de Lula pode, sim, continuar usando essa propaganda que chama o presidente da República de Pai da Mentira. Volto com vocês. Muitas decisões importantes ou, no mínimo, polêmicas nesta quinta-feira. Obrigada pelas informações. Yasmin Costa, um bom trabalho aí para você. Agora, Miguel Daúde, eu quero te perguntar de uma forma geral a respeito dessas decisões que o TSE tomou nesta quinta-feira, mas chamando a atenção principalmente para essa última que a Yasmin trouxe, que foi essa decisão do presidente Alexandre de Moraes, presidente do TSE, de não atender a essa solicitação, a essa ação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que criticou críticas feitas ao presidente na campanha, nas peças publicitárias, do candidato Lula. Segundo, Alexandre de Moraes, foram críticas que foram feitas e não ofensas à honra do presidente, como alegou a campanha. Como você analisa essa decisão e, de uma forma geral, as decisões de hoje? Lívia, como um cidadão comum, um cidadão como todos no Brasil, evidentemente que você percebe uma certa tendência nesses julgamentos. Eu não vou aqui, não li, não conheço, não sou afeto ao direito, mas eu sou afeto ao bom senso, ao entendimento daquilo que é feito. E, claramente, existe aí uma tendência. Hoje, também, nós tivemos notícias que 340 inserções o Lula poderá fazer na TV, no rádio, em relação a concessões feitas pelo Tribunal Eleitoral. Se nós olharmos e colocarmos os números do que é decidido a favor de Bolsonaro e o que é decidido a favor de Lula, evidentemente que Lula está disparado na frente pelos benefícios que vem recebendo. É uma posição, é uma visão que a gente tem. Eu acho que qualquer pessoa que ouviu com atenção o que a Asmin colocou, Lula chega a essa conclusão. Não estou aqui puxando sardinha para um lado ou para o outro. Estou ouvindo e vi aquilo que foi dito e, evidentemente, eu tenho a sensação de que tem uma tendência nessas votações e concessões de abertura no programa do outro candidato. Então, portanto, Lívia, eu realmente tenho esse sentimento e eu acho que todos nós temos esse sentimento. Agora, sobre essas ações com as quais as campanhas dos candidatos à presidência da República têm ingressado na justiça eleitoral, a gente reforça. Todos os dias, novas decisões são proferidas. Mostramos três decisões só nesta quinta-feira. Mas até o dia 10 de outubro, segundo o TSE, Lula apresentou 67 pedidos ligados à fake news e conseguiu 34 decisões favoráveis. Já o presidente Jair Bolsonaro foi ao TSE também por fake news sete vezes nesse mesmo período e recebeu só uma decisão negativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.